Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das fiscalizações, apreensões de drogas, armas, munições e dos acidentes contabilizados em 2017. Com mais de 6 milhões de veículos e 7 milhões de pessoas fiscalizadas, além da prisão de cerca de 6 mil motoristas embriagados, o número de acidentes, pessoas feridas e mortos diminuiu em relação a 2016. A ação dos policiais rodoviários no combate à criminalidade também gerou resultados positivos, com aumento nas apreensões de drogas, armas e munições. No ano passado, foram registrados 89.318 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 7,5% em relação a 2016. Foi o que apontou o balanço das atividades realizadas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em 2017. Os acidentes deixaram mais de 83 mil pessoas feridas, cerca de 18.500 com gravidade, e provocaram a morte de 6.244. A boa notícia é que houve queda de 2,7% no número de mortes em relação a 2016. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal explicou que as várias medidas e operações de fiscalização contribuíram para um trânsito menos violento. Grande parte das autuações, da atuação da PRF, ela trabalha com trechos críticos. Aqui são alguns exemplos de trechos críticos, onde o policiamento foi aplicado e houve a diminuição da criticidade daquele trecho. Temos um trecho aqui, como exemplo, em Goiás, na 060, o trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 10, onde nós registrávamos em 2016 39 acidentes. E esse ano nós registramos 5 acidentes. Segundo a PRF, as principais causas dos acidentes continuam sendo a falta de atenção do motorista, dirigir com velocidade acima do que é permitido, o consumo de álcool e a desobediência à sinalização. O balanço apontou quase 6 milhões de autuações em 2017. Dessas autuações, a novidade é que mais de 900 mil foram por deixar de acender o farol durante o dia. No combate ao crime, foram apreendidas no ano passado 400 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 56% maior do que o volume apreendido em 2016. Também em 2017, aumentou em 40% a quantidade de cocaína apreendida. A apreensão de armas subiu 33% e de munições cresceu mais de 147% em relação a 2016. A fiscalização da PRF, usando tecnologia, inteligência policial, sendo mais assertivo na abordagem, sendo mais assertivo no mapeamento das rotas. Então isso, em conjunto também, lógico, com o aumento da oferta, explica o aumento do número de apreensão. E uma tragédia no trânsito aconteceu na noite de ontem, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um carro invadiu o calçadão e a praia, passando por cima de várias pessoas. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o acidente e disse que está profundamente triste com a tragédia. O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas, em especial aos pais da pequena Maria Louise, de oito meses, que morreu no atropelamento. Temer disse também que torce pela recuperação dos feridos e que espera uma apuração rigorosa dos fatos. O registro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur, ganhou uma plataforma mais moderna e fácil de acessar. O novo cadastro, já em vigor no Distrito Federal, deve estar disponível para todo o país até o mês de março. Este hotel no centro de Brasília chega a ter 100% dos seus leitos ocupados, em época de grandes eventos. Gente que vem participar de cursos e congressos, fechar negócios ou conhecer as belezas da capital. O hotel é um dos estabelecimentos cadastrados na lista de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur. O cliente precisa estar seguro de que tudo que há ali, aquele compromisso que o hotel fez, quando ele fez a reserva dele, e que ele oferta nos portais ou mesmo em seu próprio site, é verdadeiro. E que aquilo vai ser cumprido e o que é melhor, o cliente sabe que ele pode ir lá ao Ministério e denunciar, se for o caso. O Cadastur agora tem uma nova plataforma digital, mais moderna, pronta para atender melhor os empresários e também os turistas. Todo o registro é feito pela internet e o sistema é interligado ao banco de dados da Receita Federal. Naquele portal do turista, ele tem condições de verificar quais são os empreendimentos ou os prestadores de serviços que estão legalmente constituídos e conhecer o que eles oferecem. O Distrito Federal foi o primeiro local a receber um novo sistema, mas o projeto vai se expandir por todo o país até o final do mês de março. No Distrito Federal, 58 estabelecimentos já se registraram, mas outros 221 ainda estão irregulares e não constam no Cadastur. Além das pousadas, albergues e hotéis, o cadastro também é obrigatório para as agências de turismo, parques temáticos, acampamentos, guias de turismo e transportadoras. Também podem se inscrever de forma facultativa todas as empresas que de alguma forma se relacionam com o turismo, como restaurantes, bares, centros de convenções, casas de espetáculos e locadoras de carros. Para o prestador de serviço, ele tem condições de ter benefícios nos bancos oficiais, participar de programas do Ministério do Turismo, ter seu empreendimento divulgado dentro do Cadastur, em vários outros trabalhos desenvolvidos pelo Ministério. E outras tantas possibilidades de qualificação para os seus empregados. Então, são muitas facilidades. O presidente Michel Temer viaja na semana que vem para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. E o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, falou sobre esse assunto com os jornalistas. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundin, que conversa agora ao vivo com a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, comunicou há pouco que o presidente Michel Temer vai participar da reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo o porta-voz, no dia 24 de janeiro, o presidente Temer vai discursar em sessão plenária e responderá a perguntas sobre a conjuntura econômica e política do Brasil. No mesmo dia, Temer será homenageado em jantar de trabalho oferecido pelo Fórum e manterá encontros bilaterais com líderes políticos e empresariais. O presidente Temer vai levar ao encontro dados positivos da economia brasileira, que recentemente superou uma crise e voltou a crescer. também vai falar sobre o aumento de vagas de emprego e do programa Agora é Avançar, que está retomando e concluindo mais de 7 mil obras em todo o país até o final deste ano. O Fórum Econômico Mundial de Davos é um encontro anual que reúne líderes da economia mundial, como empresários, ministros da economia e presidentes do Banco Centrais, diretores do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, além de diretores do Banco Mundial e dos organismos internacionais. Ao todo, cerca de 60 chefes de estados e do governo estarão na Suíça, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel. Volto com você, Roberto. Está ótimo. Obrigado, Pablo, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui na NBR, a TV do Governo Federal.